Gaibu, Gaibu Pedaço do mar Misturando as cores Encontrei a beleza Gaibu, Gaibu É a natureza Vem, vem Vem você também Vem, vem Vem, vem Vem você também Vem, vem Vem, vem Vem você também Gaibu, Gaibu Gaibu, Gaibu A mais bela praia do Brasil Naveguei pelos mares Encontrei um lugar Gaibu, Gaibu É um pedaço do mar Misturando as cores Encontrei a beleza Gaibu, Gaibu É a natureza Vem, vem Vem, vem Vem você também Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem você também Gaibu, Gaibu Gaibu, Gaibu A mais bela praia do Brasil Gaibu, Gaibu Gaibu, Gaibu A mais bela praia do Brasil